1ª leitura, leitura do Livro da Sabedoria Eu orei e foi-me dado a prudência Supliquei E veio a mim o espírito da sabedoria Preferi a sabedoria Aos centros e tronos e em comparação com ela Julguei sem valor a riqueza A ela não igualei nenhuma pedra preciosa Pois ao seu lado Todo o ouro do mundo É um punhado de areia diante dela A prata será como a lama A meia mais que a saúde e a beleza E quis possuí-la mais que a luz Pois o esplendor que dela irradia não se apaga A meia mais que a saúde e a beleza Todos os bens que me vieram com ela Pois uma riqueza incalculável está em suas mãos Palavra do Senhor A meia mais que a luz